E aí galera do meu canal, como é que vocês estão rapazão? Feliz ano novo pra vocês hein? Felicidade, abraço, valeu pessoal! Antigamente, tá ligado, parceiro? As lágrimas já regaram o meu sofrimento E hoje em dia, parceiro, a dose de Chandon rega o meu sucesso O brinde a todos os aliados que colam junto ao meu crescimento Nós estamos juntos Levanta o copo pro alto e faz o brinde a prosperidade, parceiro Vem que vem, né?